Eu vejo em teu olhar, não é fácil suportar São tantas incertezas para carregar Se o medo faz pensar que sozinho tu estás Olhe sempre para o alto, Deus é contigo Vai confiando sempre no Senhor, Ele te ajuda a transpor O mar é em terra firme, Deus está à frente Vai, nada poderá te abater Em seus braços vai te acolher Siga seguro até o fim Deus cuidará de ti Amém 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 Amém